Olá pra você que está aí acessando agora o nosso site da Oficina em Cena. Vamos conversar com esse grande artista, Marcos Bebe, que faz um trabalho singular para a cultura não só do nosso estado, mas do Brasil. Marcos Bebe, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, é uma honra. Marcos, pra quem está em casa, não conhece ainda o seu trabalho, vou pedir logo pra você divulgar o site, o seu blog, pra que a pessoa já possa ir acessando e vendo um pouquinho quem é Marcos Bebe. Qual é o seu site? Eu estou no www.marcosbaby.com, o Marcos é com U, e ali é uma espécie de portal na realidade que vai pro blog dos bonecos e pros sites de redes sociais, esse tipo de coisa, tudo que tem relação a mim. Marcos Bebe, pra quem não conhece, ele tem um trabalho de artes plásticas, um trabalho especial com bonecos Barbies, poderia-se dizer Barbies, Kenies, Suze. Então, como é que surgiu na sua vida o interesse em trabalhar com esse tipo de boneco, com esse tipo de arte especificamente? É porque eu sempre fui a pessoa que gostava de colecionar. E um dia eu vi num programa de TV, eu vi um artista que tinha uma coleção de bonecos e eu pensei assim, que queria fazer uma coleção de bonecos, que era até de artistas de rock, de celebridade, esse tipo de coisa. Só que eu percebi, descobri na realidade, que não existia exatamente aquilo ali, né? E aqui no Brasil. Então, foi quando eu tive a ideia de criar os meus bonecos do jeito que eu queria, a partir desse princípio. Tá, já pensou na possibilidade de algum boneco ser animado, ter um braçom que mexe, alguma coisa diferente? Ou os bonecos realmente são estáticos, inicialmente, devido até à própria limitação? É, olha só, como eu uso boneco de brinquedo, eu tenho alguns bonecos que, por exemplo, eu tenho um do Justin Bieber, que eu ganhei, pra transformar em outra pessoa, que ele tem uma musiquinha, aí você aperta na barriga dele e toca uma musiquinha. Mas, assim, como eu faço pra efeito de escultura, não tem objetivo exatamente de haver movimento, o máximo de movimento que eu permito é na hora da fotografia. Então, comprar nem pensar? Não, comprar meu, nunca. Jamais, não tem possibilidade. Nunca houve uma proposta assim que pudesse mexer com você, rapaz, acho que eu vou vender dessa vez. Não, teve propostas assim que eu parei pra ver que ponto era o grau de loucura da pessoa, pelo valor que me sugeriram, mas, assim, não passa pela minha cabeça, eu não tenho nem ideia de fazer dois iguais, tipo, pra dar de presente a uma celebridade ou fazer pra vender. Surgiu há pouco tempo uma ideia de fazer um livro ensinando como fazer, tipo um manual do Marcos Baby, porque as pessoas gostariam de saber algumas técnicas que eu inventei e não conseguem fazer e, de repente, poderiam ajudar pra quem quer comercializar, né? É difícil fazer essa arte? Se você considera difícil, hoje você... O estilo de sua geração, quantos bonecos? Prontos, tem 160. Ó, 160. Quanto tempo você levou pra fazer esses 160 bonecos? Tem uns seis anos, sete, desde 2005, mas, assim, isso não quer dizer muita coisa, não, porque eu posso fazer em horas, como foi do Michel Teló, como foi da Vilva Pocini, tem uns que estão enganchados há anos. Seu Jorge, né, da Ivete Sangalo, demorou muito tempo, então, não tem, assim, um prazo exatamente, basta ter o material. Eu tenho o material... Dói fazer essa arte, porque tem arte que a gente machuca a mão, independente das ferramentas, dói fazer essa arte. Antes eu... É porque eu já furei muito os dedos fazendo isso, já queimei os dedos, mas hoje eu já tenho novas técnicas que não queimam, porque eu precisava deformar a borracha com a água fervendo, pra depois botar a água gelada. Então, o que eu queimei o dedo, o que eu furei o dedo com os arames pra implantar cabelo, mas, assim, é o tipo de dor que eu suporto, só porque que eu suporto a tatuagem, né, eu faço várias, em mim, assim, não é muita coisa, incomoda e atrapalha na hora, mas, assim, mas não existe mais dor, não, hoje tudo é quase, literalmente, tudo é feito na cola. Qual foi o boneco pra você ter o maior destaque, em virtude da sua divulgação, sua popularidade, né, na internet? Eu sou o mais conhecido pela Barbie Dilma, né, que é a boneca da Dilma Rousseff, mas, assim, geralmente, quando tem uma novela na moda, ou um artista da moda, aparece aquele boneco e faz muito sucesso, aí eu fico naquele período conhecido por aquele boneco, mas, assim... Por exemplo, hoje? Hoje são as empreguetes, né, mas, assim, o que eu mais gosto dos meus bonecos são os bonecos roqueiros, que nem são os que têm grande destaque, mas são os meus favoritos, né? Inclusive, o boneco que eu mais gosto, o próprio roqueiro viu, ele conheceu e, pra mim, foi maravilhoso, foi o David Navarro. E, pra você, qual ficou mais parecido com a personalidade? Nossa, o Dudy César, que é uma drag queen. Eu me assustei quando eu terminei. E outros aqui, no caso, de Natal, né, que você que reside aqui em Natal atualmente, qual seria o artista que também tomou uma relevância bacana na internet, enfim, na mídia? Na mídia, foi o do Canindé Soares. Causou muito impacto, pelo fato dele não ser uma pessoa típica de celebridade, né, não estar em novela, nem em rádio, nem nada. Então, causou um impacto muito grande. Mas a da Marina Lale, que foi a primeira que eu fiz também, na época, teve um movimento, né? Mas aí, na época, ninguém sabia quem eu era. Então, foi a questão da boneca, o fã que fez a boneca para o ídolo. No seu caso, você tem um site que você divulga o seu trabalho, né? Mas, de que forma que você divulga? É fazendo exposição ou não? Qual é a forma que Marcos Baby leva a sua arte para as outras cidades? No momento, está sendo muito virtual a coisa, pelo site, a minha vitrine. Quando existe a situação de eu ir para algum outro estado, para levar alguns bonecos, geralmente para o programa de TV, então eu tenho uma malinha especial que comporta até uns 12 bonecos, dependendo do tamanho, e eu levo esses bonecos e, na realidade, eu não exponho. Eu coloco lá no cenário, eu me pego, eu me coloco e tal, mas não para efeito de exposição de ficar lá, o pessoal ir e ver, não. Quem está lá, no momento, vê. Por enquanto, é o formato. Alguém te ajuda nessa confecção, em alguma parte, em algum adereço? Porque, assim, eu tenho uma pequena ajuda quando preciso da minha mãe, porque ela é costureira, então algumas situações que eu prefiro que seja costurada, como uma calça comprida, ou uma jaqueta, geralmente para fazer a base, aí eu peço a ela. Mas, até nisso, eu estou me especializando porque eu aprendi a fazer uma espécie de cola no tecido que não é mais necessidade dela costurar. E a minha mãe, uma pessoa muito ocupada também, não está disponível no meu tempo, né? Pronto, só queria aproveitar esse momento do nosso programa para agradecer alguém em especial que contribuiu para o seu desenvolvimento, para essa sua arte. Fica difícil citar nomes porque tem tanta gente bacana que me ajuda, então fica complicadíssimo. Eu gosto muito de dizer, porque agora eu sei que eu tenho um fã-clube, que eu fico muito feliz, eu amo o pessoal do meu. Então, manda um abraço do seu fã-clube. Do meu fã-clube, eu amo todo mundo, liguem, mandem sugestões, mandem mensagens, que eu adoro tudo, eu posso até nem responder todos, mas eu leio todo mundo. E eu amo tudo isso. Marcos, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa e espero poder tê-lo aqui novamente em breve. Valeu, obrigado e eu que agradeço. Para quem deseja mais informações, o site é o... www.marcosbaby.com Obrigado, Marcos. E obrigado para você que está acompanhando a nossa programação. E até o próximo programa, no final de semana, a gente vai estar com um programa por semana aqui no nosso site do Ensino e você vai poder conferir muito mais. Até a próxima. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri